Bonjour, meus amigos da Poké Squad! Caraca, desse jeito até parecia um gringo, meu Deus do céu! Estamos em mais um dia aqui na nossa série de Poké Squad e hoje eu tenho um objetivo muito bom! E também muito difícil, que no caso é montar a equipe mais forte do servidor. Tarefa pouco complicada, eu diria, né? Primeiramente, pra eu montar a melhor equipe do servidor, eu tenho que ir de encontro com uma pessoa, cara. E eu já até sei onde fica essa pessoa, mas eu preciso urgentemente falar com ele. Até porque eu quebrei uma das regras do Poké Squad, que é capturar um Pokémon inicial de outra pessoa. E pra eu usar o Pokémon inicial dessa pessoa, eu preciso pedir uma autorização pra ver se essa pessoa deixa eu usar o Pokémon dela ou não. Então eu vou sair procurando, até porque eu não quero tirar esse Pokémon da minha equipe. E no momento que eu tô aqui na Poké Squad... Eita, meu Deus do céu! Estou voltando pra minha base porque algo ruim aconteceu. O que que é isso? Cara, eu não te encontro. Faz muito tempo. Por onde você tava? Opa! Mano, eu tava fazendo alguns trabalhos, eu diria. E aí, como você tá? Tô bem, mas você não tá tão bem assim. Vem aqui atrás. Por que eu não tô tão bem assim? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a roubar o Pokémon de um parceiro do Wolf? De um parceiro do Wolf? Depende. Quem é o parceiro do Wolf? O Trevor. Não, roubar o Pokémon dele eu não roubei. O que que você fez com ele, então? Cara, eu só usei um pouquinho a casa dele pra fazer uns Prats e peguei algumas Pokébolas emprestadas. Certeza que você não fez mais nada pra ele? Cara, de ruim? Mano, depende, tá ligado? Porque, assim, o Wolf, ele tá forte demais, entendeu? Certo. Então, eu acho que não seria uma pessoa legal pra ir te mexer. Não, eu concordo. Tanto que eu ia ter que falar com ele agora. Eu tava procurando ele. Cara, você me falou pra mim que você não fez nada. É porque, olha aqui. Mano, você tem um Mimikyu no teu time. Acabei de ver aqui, ó. Então, eu tenho um Mimikyu no meu time, mas por isso que eu preciso falar com o Wolf. Meu Deus, mano, você tem que falar com ele logo. Eu tenho que falar com ele urgente. Sabe o que que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Moço aqui agora. Deixa eu apertar a U, ó. Que dá pra ver os Pokémons que você tem. Certo. E ele tá com um time muito bom. Não é uma pessoa legal pra ter como inimigo. Cara, é por esse motivo que eu já separei até alguns itens, mano. Pra negociar com ele. Em troca de eu ficar com esse Mimikyu, mano. Beleza. Então, vai lá, vai lá. Fala com ele lá. Conversa com ele pra resolver isso logo. Fala o que eu falei com você também sobre isso. Demorou, mas ele falou que tá atrás de mim, alguma coisa assim? Não, eu nem converso com o Wolf, não. Ah, então tá tranquilo. Eu só fiquei com medo dos Pokémons dele. Mas sabe quem me ameaçou, cara? Quem? Quem falou que eu tava roubando o servidor? Eu vou falar bem baixinho aqui, tá? Pode falar. O Yuri Dinamite, cara. Aí, aí, aí. Isso aí também é outro. Não é muito legal mexer, não. Então, ele tá me ameaçando, cara. Eu tô começando a ficar com medo de andar no servidor. Mas ele já sabe quem são os participantes da Kick Rocket? Não, não. Não revelei nada. Ah, então. Então, agora você vai saber, não. Não, não precisa. Então, vamos lá conversar com o Wolf, então, Crazy. Pra resolver isso logo. Pra gente deixar essa ofendência aí. É nóis. Tamo junto, meu rei. É, galera. Como vocês viram aí, mano. Deu ruim, mano. Porque eu tô cometendo todas as infrações que não pode na Kick Squad. Tô roubando Pokémon, capturando inicial. Esse é o Crazy 17, galera. É assim que a vida rola, né? Porque, bom, eu vim de Osasco e eu tenho que honrar minhas raízes, cara. Tá, mas agora, urgentemente, mais do que urgente, eu preciso encontrar o Wolf. Até porque, provavelmente, ele ameaçou a minha equipe, que, no caso, é o Hig e o Alexei. O Alexei vem falar comigo é porque, mano, coisa boa não é, tá ligado? Porém, eu preciso encontrar o Lobão, cara. Eu tenho que encontrar o Lobão urgente, mano. E, pelo que tudo indica, o Wolf tá aqui nesse bioma, cara. Eu só não sei o que ele tá fazendo aqui. Mas eu fiquei sabendo que ele tava vindo aqui pro bioma de mesa. Eu acho que ele pegou algum Pokémon, alguma coisa assim. Ih, meu Deus, eu tô vendo o Nicky. Ai, 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 ai. Eu vou falar com esse cara, mano. Eu assumo que eu tô com... Alô? Opa, e aí, como você tá? Eu tô bem, e você? Cara, eu tô bem, mas eu quero te deixar melhor ainda, mano. O que aconteceu? Não, eu quero só... Pô, calma aí. O que você acha, tipo, de ganhar alguns presentes meus, assim? Tô fazendo, tipo, boas ações agora. É, boas ações. Aham. Boas ações. Tipo, eu posso tirar aqui um Lucky Egg, que provavelmente você já tem, mas você pode ter mais do que um pra upar seus Pokémon. Por que isso do nada? O que é isso? Tem aqui algumas Pokébolas aqui do Trevor. Calma aí, para de rir assim. Eu tenho medo, eu tenho medo. É, porque assim, a casa de vocês é perto do Spawn. E quando eu tava iniciando, eu peguei algumas Pokébolas emprestadas. Aí eu tô devolvendo. E com juros ainda. Tanto que eu peguei, tipo, da Gretchen Ball e tô devolvendo da outra. Ah, não, beleza. Bola é que você não falou com você ainda não? Não, ele falou. Ele falou alguma coisinha assim. Ele não falou muita coisa, tá ligado? Mas assim, é... Bom, eu sou um pesquisador, né? Não sei se vocês sabem disso. Aham. E eu queria pedir a sua permissão aqui do Wolf pra pesquisar esse Pokémon aqui, ó. Mano, não vai deixar eu pesquisar esse Pokémon. Não vai deixar eu pesquisar esse Pokémon. Por quê? Ah, porque ele é meu xodó, mano. Não, tudo bem. Eu não uso ele na minha equipe. Mas eu só quero, tipo, ficar com ele por algum tempinho, tá ligado? Ah, tipo, se você não usar em batalha, só usar pra, tipo, pesquisar ele, beleza, tá ligado? Mas em batalha, tipo, não vira, tá ligado? Não, com certeza. Eu não uso ele em batalha. E assim, bom, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou um mercenário, tá ligado? Eu vi lá no Spawn, tá ligado? E não fui eu que fiz aquilo, de verdade. Eu me pressionei. E como eu sou um mercenário, eu fico devendo um serviço pra cada um de vocês. Não, peraí. Então eu tenho até que te revelar uma coisa, Crazy. O quê? O que o Alex vai falar com você tem a ver comigo. Nossa, mas o que ele falou? Calma aí. É que, tipo assim, o Trevinho viu você usando o Mimikiu, tá ligado? Ah, sim. E aí, o Mimikiu abertou? E eu falei pra Alexei que se ele não fosse cobrar tu, eu ia cobrar. Ah, entendi. Mas, tipo assim, como eu falei, eu não tô usando nem na maldade. É porque eu tô estudando alguns pokémons diferentes, entendeu? Ah, não, beleza. Tá insuável. Eu achei que tava usando só pra, tipo, insuar, tá ligado? Não, não, não. Tá de boa. Tá tranquilaço. Então eu posso ficar com ele aqui por enquanto pra continuar fazendo minhas pesquisas? Pode, pode, pode. Pesquisa pode. Ó, e eu também vou falar um segredo, né? Que segredo? Ó, beleza. Eu sou um mercenário, faço trabalho sujo e limpo. Eu tô devendo um serviço pra cada um. Se vocês quiserem que eu roube alguém, algum item, qualquer coisa, já sabe, né? Beleza. Vou roubar pokémons também? Posso roubar... Já roubei três pokémons que me pagaram e eu roubei. Caraca, caraca. Mas você tá ligado que aqui na PokéSquad, Chris... O quê? Eu coloco juros, né? Nossa, mas calma aí, calma aí. Calma aí. Já paguei com juros, eu tô com medo. Tá de boa, tá de boa. Então, bom. Precisando de serviço, já tô devendo. Pode passar que eu vou atrás, tá? Beleza. Não, beleza, então. Beleza, mano. Tamo junto. Tamo junto. Valeu aí. Desculpa qualquer coisa. E eu vou fazer bom proveito desse Mimikyu por esse tempo. Beleza, beleza, mano. É nóis. Falou. Bom, galera, creio eu que eu consegui resolver aqui esse BO, né? E é óbvio que eu vou continuar usando Mimikyu. Não tem essa. Eu vou continuar usando Mimikyu. Eu dei uma olhada no time do Wolf pra caso ele queira fazer alguma coisa comigo. Eu estudei o time dele, mano. Mas, bom, vamos colocar o nosso plano em ação. Só que eu vou subir aqui, né? Até porque eu sou muito burro e acabei caindo no buraco. Meu Deus do céu, cara. Como eu vou subir agora? Bom, consegui sair. E agora eu posso voltar à minha jornada. Que, no caso, vai fazer a equipe mais poderosa de todas. Sim, eu quero ter simplesmente o time mais forte do Poké Squad pra ninguém encher o meu saco. Eu não precisar pedir permissão, eu poder roubar à vontade, ninguém me cobrar e etc. E é por esse motivo que eu tenho que montar o time mais forte da Poké Squad. Bom, agora que finalmente chegamos no spawn, né? Eu acho que chegou a hora de eu evoluir meus Pokémons. Que, no caso, eu evolui esse Pokémon aqui, ó. Meu Pokémon inicial. Que, no caso, é a Eevee. Tá no nível 30 e já passou da hora de ficar mais forte, né? Vamos dar aqui esse TM aqui pra ela. TM não, né? Dar esse Curry. Se eu não me engano, a Eevee evolui... Oxe, não era no 32? Cara, o que será que a minha Eevee vai virar? Eu acho que ela evoluía no 50, mano. Ela tá evoluindo no 32. Caraca, meu Deus. Que bicho lindo. Que coisa linda. Virou uma Sylveon, mano. Nossa, virou uma Sylveon, galera. Olha que Sylveon lindo. Eu consigo montar em cima da Sylveon. Ah, que coisa mais linda, cara. Mas, falando pra pensar, eu já tenho a Sylva, que é tipo fada. O Mimikyu e o Grisnau. Que são três Pokémon do tipo fada. Eu acho que, além de eu ser um mercenário e da equipe Rocket ou Plasma. Eu acho que eu vou ser um especialista em tipo fada, galera. Eu já tava com essa ideia em mente. Por isso que eu falei que eu ia pegar aqui o Mimikyu pra treinar. Mas, agora que eu já tenho uma Sylveon, galera. Tá bem legal, mano. Bem perfeito. E ainda mais com ela sendo Tímide. Que aumenta o Speed e diminui o ataque. Eu tenho muito SP ataque. Pelo fato dela ser tipo fada. Em meus ataques, a maioria vai ser tudo special. Bom, os Pokémon que eu quero manter na minha equipe é a Sylveon. Que é a minha inicial. Então, eu já vou deixar até aqui na frente. A última horária que é o Guiarados. Ele vai ter que continuar. O Machamp vai ter que continuar. Eu vou ter que tirar o Mimikyu. E também o Lampent. Por quê? Porque o Lampent, ele é do tipo fantasma. Fantasma e fogo. O Mimikyu também é do tipo fantasma e fada. Talvez eu tire o Mimikyu e continue o Lampent. E eu posso continuar com esse tipo fantasma e noturno. E tá voltando pra minha equipe ter um Pokémon de fogo, eu acho, mano. Ou um Pokémon de fogo, se eu não for ter um Lampent, tá ligado? Mas a nature do Lampent não. É uma nature que me agrada. Então, eu acho que eu vou trocar. E um Pokémon de grama. No quesito grama, eu já tenho uma solução. Até porque eu tenho esse Tortuígue aqui. E também tem a Chicorita. E a Chicorita é a Adamant, galera. Então, eu posso continuar com a Chicorita. E tiro o Mimikyu por enquanto também. Eu acho que desse jeito eu vou ter uma equipe bem equilibrada. Ainda mais se eu evoluir mais os níveis do meu Pokémon. Tipo, deixar a Eve pelo menos no nível 50. Que ela já vai ter nível pra aprender bastante. A Taquive não, né? Sílvio. Ai, cara. Eu tô muito feliz porque ela evoluiu, cara. Ele, no caso, né? Porque o meu Sílvio, ele é homem, cara. Da cor azulzinha. Eu arrisco a dizer que é o Pokémon mais bonito de todos. E agora é só deixar ele no nível 50 que ele vai ficar ainda mais bonito. Prontinho. Nível 50 e aprender o Moonblast. Com certeza eu vou colocar o Moonblast que é o ataque principal do tipo fada. Agora eu também preciso evoluir essa Chicorita. Pra já virar a última evolução da Chicorita. Talvez um Pokémon do tipo Grama sendo a Chicorita. Que é mais ataque special. Sendo o Adamant não vale a pena. Talvez o Venossaur seja bom. Um Venossaur que tenha bastante ataque físico. Ou special. Ou até mesmo um Torterra. Que é a evolução do Tortuig. Mas beleza. Já vou fazer aqui. Virar um Megane. Mais Chicaulife. A maioria dos ataques é tudo... Viu, galera? É tudo special, cara. Esse é o problema, mano. Eu vou ter uma Megane e um Adamantio. Mas ela só tem ataque special. Então eu vou ter que resolver o caso do meu Pokémon do tipo Grama. Porque tá virando aqui a última evolução. Ó. Um ataque special também. É só ataque special, galera. Esse é o maior problema de todos. Um Pokémon do Grama muito bom. Acho que é o Rookin. Que é um Pokémon novo. Ele não é tão antigo assim também. Não é da nova geração. Mas ele é um inicial. Ele é um macaquinho que ele fica muito forte. Tem a Gigantamax muito boa. Talvez ele seja o Pokémon de Grama que eu utilize. Eu vou subir em cima da minha Silvio. Porque eu vou ter que ir agora pra um bioma, galera. Que eu tava ali próximo. Mas é um bioma muito longe, cara. Vou até fazer aqui um item chamado Nature Compass. Que é bem fácil de se fazer. Eu preciso de uma bússola. Que eu já tenho tudo pra fazer a bússola. E algumas mudas de árvore. Cara, que tranquilo, cara. Vocês vão entender pra que serve esse Nature Compass, galera. Vou fazer aqui a minha bússola. E agora eu só preciso pegar as mudas. E pra pegar a muda, eu só preciso quebrar a árvore. E fazer as mudas cair da árvore, cara. Isso é só esperar. E agora que eu já peguei todas as mudas. É só eu fazer esse Nature Compass. Se eu não me engano, é assim. E perfeito. Nature Compass feito. E vocês devem estar se perguntando por que serve esse Nature Compass. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso escolher qual que é bioma. Tipo, literalmente qualquer bioma. E o bioma que eu quero é o bioma da savana. Então eu vim aqui em Start. E a bússola aponta onde fica o bioma da savana. Então eu só vim aqui, ó. E seguir essa bússola. Que logo, logo eu vou estar chegando no bioma de savana. O problema é que eu tô a 1.600 blocos de distância, né. Mas isso não acaba sendo um problema, não. Até porque eu tô indo montado com um Pokémon. E eu finalmente encontrei o bioma de savanas, galera. Ou savana, sim. O Pokémon que eu quero nasce aqui nesse bioma. E cara, eu tô com sorte. Achei mais um desse daqui, ó. Boa. Só não sei pra que serve, mas eu vou aguardar. E agora vai ser a parte mais difícil, né. Ficar esperando esse Pokémon nascer. Pelo que eu saiba, ele nasce de dia. Então, como tá de dia, eu acho que não vai ser tão difícil não, cara. E ele não é também um Pokémon tão raro. Ele é um Pokémon inicial. Então, eu tenho quase certeza que eu vou conseguir encontrar algum deles. Comecei só a ter paciência e esperar começar a nascer Pokémon aqui. Apareceu no mapa, rapaziada. Apareceu no mapa. Demorou uma hora do Minecraft, né. Até porque eu cheguei aqui, era 8 horas e agora já é 9. E encontrei. Uh, quase perto de evoluir ainda, amigão. Deixa eu até pegar meu PC aqui. Até porque eu tenho várias abras que tem a habilidade Synchronizing, né. Que faz ter a Naturi. E eu vou pegar o meu abra que tem a Naturi que eu quero do meu Pokémon. Beleza, peguei aqui o abra que tem a Naturi certa. Jogo ele. E vamos tentar capturar esse Tórtique na melhor Naturi dele, da minha opinião, mano. Qualquer coisa só muda depois. Beleza. Eu acho que eu vou conseguir capturar de primeira. E peguei o Tórtique, galera. E olha só que coisinha mais fofinha, cara. Ele vai evoluir e vai virar um monstro. Eu ainda não vou deixar a Naturi dele aqui, tá. Vou deixar como segredo, mas logo, logo eu revelo. Mas vamos parar de enrolação e já vamos evoluir esse meu amiguinho aqui, né, mano. Esse meu amigão aqui vai ter que evoluir. Ele já tá chegando a sua primeira evolução, mas eu vou ter que fazer ele virar um Blaziken, galera. Porque talvez eu use um Mega Blaziken. Ao invés de eu usar uma Giganta Max, eu posso estar usando o Mega Blaziken, que é muito bom. Mas só o Blaziken normal ter ele na equipe já é perfeito também. E agora eu vou continuar aqui evoluindo esse Kobuskin, né. Ele tá ganhando 2 de XP por Curry, mano. Então isso é muito bom, ó. Tá subindo de nível quase todos os Currys que eu dou. Então só esperar ele chegar mais ou menos no nível 30 pra evoluir. Acho que é 32. Mas eu vou deixar ele já no nível 50, porque ele vai ser um Pokémon que eu vou usar. E já está virando o Blaziken e o nosso Kobuskin, cara. Ô, coisa boa. Hoje é o dia de coisa boa. Minha Eevee virou Sylveon, que é uma das formas que eu mais gosto da Eevee. Eu acho que é a forma que eu mais gosto, pra ser sincero. É a Sylveon e a Ombron. Então, tipo, pô, Sylveon tá muito bom. Já consegui pegar um Tórtico e fazer ele virar Blaziken. Só falta só ter o meu sexto Pokémon da minha equipe, galera. Que eu tô meio perdido, cara. Eu não sei se eu deixo um tipo grama ou um tipo normal. Mas também eu posso pegar um tipo voador, tá ligado? Um voador normal, não sei. Vou fazer aqui esse Blaziken chegar no nível 50. Que vai ser bem útil pra ele liberar mais ataques. Já que eu tô sem Movitutor. Pronto, Blaziken no nível 50. E agora eu quero falar pra vocês que eu tô com uma equipe bem equilibrada, né? Até porque eu tenho um Pokémon de fogo. Vou até só dar mais dois aqui, só pra gastar esses Currys. Tenho também um Pokémon do tipo água. Ou seja, um fogo com água. Um do tipo lutador, que também vai ser bem útil. Esse daqui eu ainda não sei, eu tô querendo pegar, galera. Talvez o Snorlax, tá ligado? Ou até mesmo o Ursaring, pra ter o do tipo normal. Mas eu tô entre o tipo grama, que é bem útil. Eu posso pegar aquele macaquinho inicial, que é muito bom. Ou até mesmo o tipo gelo, o Momo Slime. Ou um tipo normal, como o Snorlax. Pra tá usando a Gigantamax. Eu acho que esse meu sexto Pokémon vai ser o Pokémon que vai ter a Gigantamax. Então se vocês conhecem um Pokémon aí que seja ótimo pra Gigantamax, vocês comentam. Pra também dar uma variedade no meu time, né? Mas acho que o tipo grama também é bem útil. Eu tenho esse daqui que é do tipo Dark Fada. E também tem a Silvion, que é meio inicial, que é do tipo Fada. Ou seja, eu tô com uma equipe bem balanceada. Como eu falei que eu arrisca dizer, que esse daqui é o time mais forte do servidor, tá na hora de colocar em prática esse time. Mas antes de tudo, eu vou utilizar esses Curries aqui que eu tenho. Tanto que eu tenho bastante Curries ainda. E eu vou deixar meu Machamp, que é o Pokémon até então principal, no nível 70, que eu acho que vai ser bom. Na real não, vou gastar só esse 1 pack aqui. Vamos ver o nível que ele vai ficar. Gastei 1 pack de Curry e ele ficou no nível 62. E como eu ainda tenho mais um pack, eu acho que eu vou dividir 10 pra cada Pokémon, cara. Que é uma divisão boa. E como eu ainda não sei o meu sexto Pokémon, eu vou tá deixando a Megane um pouco de lado. E vou tá usando um Lampage. Até porque um Pokémon do tipo Fantasma é bem útil, cara. É tipo, literalmente muito útil mesmo. Porém, eu ainda tô em dúvida entre o meu sexto Pokémon. Pode ser até Gengar, pode ser muitos Pokémon, cara. Porque eu lembrei agora que eu também um tipo Fantasma faria muita diferença. Mas beleza, vamos dar então 10 Curry pra cada. Beleza, rapaziada, minha equipe ficou bem equilibrada. Sendo quase todos os Pokémon do nível 60. Na real eu tenho 3 Pokémon nível 60 e 3 abaixo. Mas chegou a hora de eu tá testando essa equipe, cara. Então eu vou ter que voltar pro Spaw. E é uma caminhada, hein. Porque eu tô mais ou menos aqui. Nossa, olha onde eu tô no mapa. E o Spaw fica muito longe, meu Deus do céu. Bom, não temos tempos a perder. E partiu pra nossa longa jornada. E o lugar que eu queria tá frequentando não era o Spaw. E sim, essa vilazinha aqui fica próxima do Spaw. Tanto que daqui, ó, eu já consigo ver o Spaw que tá ali na frente. E o porquê eu queria vir pra cá? Porque, galera, aqui simplesmente tem meus maiores inimigos, cara. O nível 30 eu já consigo vencer. Porém, eu quero tá testando aqui no nível 40. Que eu acho que eu só venci uma vez. Então vai ser bom pra testar aqui a minha Sylvia. Vamos soltar o Moon Blast. Que que é isso? Que que é isso, mano? O Moon Blast, cara, ele é roubado num ponto que eu não vou saber explicar. Vamos soltar outro Moon Blast aqui, derrotado. Vamos soltar esse Sun de Ataque. Ih, ó, o Arbok derrubou. Eu nem sei ver que é o Sun de Ataque. Mas agora como tá o Arbok aqui, irei soltar o meu Blaze King pra testar ele. E vamos com o Blaze Kick. E toma, Blaze Kick é muito roubado. Esse Furret aqui e não... É, meu Blaze King tá sem Speed. Eu vou ter que treinar o Speed do meu Blaze King. Mas melhorando o Speed aqui já era, mano. Será que ele aguenta o Tapa? Vou fazer o Dança da Chuva, boa. E agora a Aqua Tail. Creio eu que eu vou levar em um Tapa. Eu acho que eu vou levar quase todos os Pokémon agora em um Tapa. Por conta desse Aqua Tail, é. O Bionet tomou também. Esse aqui... Nossa, vai todo mundo levar pro Tio Mahoraga. É, todo mundo levou. Depois do Dança da Chuva não tem como. Mas falta derrotar esse nível 50. Porém, pra isso, eu vou ter que curar meus Pokémon aqui no Poké 100. Bora lá então, enfrentar o meu maior desafio. E ver se a Sylvia tá pronta ou não. Acho que ela é um Pokémon que tá com SP Ataque. Meu Deus, é um tipo psíquico. Usei o Ataque errado ainda, beleza. E agora vamos de Moonblast. Tá se bufando. Medo. Medo porque tá se bufando demais. Tá, vamos jogar esse Ataque aqui só pra ver se faz alguma coisa e vamos. Medo porque tá se bufando demais. E que isso, mano. Esse Espion aqui tá... É, tá difícil, galera. Tá difícil. Pra derrotar esse Espion vai ter que ser aqui uma Champ. Difícil, né? Boa. Ai, chega a ser sacanagem soltar uma Champ aqui, né? Beleza. Um Crobat. Acho que é a evolução do Golbat. Não sei nem o que eu tô falando, galera. Mas beleza. Vamos soltar meu Pokémon do tipo fantasma aqui. E usar o Inferno que eu acho que vai levar numa só. É. Levou numa só? Não levou numa só. Mas ele tá Burned, pelo menos. Shadow Ball não vai levar. Mas ele foi pelo Burned. Vamos agora com o meu Grisnaut. Testar ali também. Um Rapidash. Rapidash. Playhug vai dar dano? É. E o Playhug deu menos dano do que eu imaginei. Talvez o Dark Pulse seria melhor. Cara, aqui não tem outra, né? Tinha uma Rorágua. Dança da Chuva. E vamos. Aquateio. Tomou uma só. Que? Errou o Aquateio? Ah, tá. Agora acertou o Aquateio. Vamos aí. Nossa, agora deu ruim, galera. Maquina de Trade. Tauros. Pode levar esse Tauros. Blaze Kick? Não tem como. É, galera. Meu time ainda não tem level pra estar enfrentando esse daqui. Mas eu acho que no quesito, o time mais diferente assim, o time menos previsível, o time que se treinar vai ser o melhor, eu acho que é o meu, cara. Eu tô confiante pra essa Poké Squad. E agora que eu tô me preparando, falta só o meu sexto Pokémon, a gente vai ter que voltar a fazer várias peripécias no servidor. Quando eu falo fazer peripécias, roubar uma pessoa que tem um canal apenas de Pixelmon. É, galera. O Mano Crazy enlouqueceu de verdade.